Nós tivemos muita polêmica em relação ao aumento do ICMS aqui no estado de São Paulo que começaria a valer por uma série de produtos agora no mês de janeiro. Ontem aqui na Jovem Pan nós até fizemos um programa especial, quem tem razão, para debater exatamente esse assunto, as possíveis implicações da tributação maior sobre o custo para o produtor agropecuário, o custo para a economia de modo geral do estado, o quanto que isso representaria para o consumidor, para o produtor e também em termos de atividade no momento em que o próprio estado enfrenta uma nova onda da pandemia também. Depois, à noite, o governador João Doria divulgou um comunicado dizendo que após a reunião com a equipe econômica do governo de São Paulo, determinei o cancelamento de qualquer alteração da líquida de ICMS em alimentos, medicamentos e insumos agrícolas. Segundo o governador, nada será feito em prejuízo da população mais vulnerável. E nós vamos falar sobre essa situação agora com o Gustavo Junqueira, que é secretário da Agricultura e Abastecimento do estado de São Paulo. Secretário Gustavo Junqueira, boa tarde. Boa tarde, Denise. Muito bom estar aqui com vocês, na Jovem Pan. Bom, secretário, o senhor estava dos dois lados, né? De um lado como produtor rural, representante da área rural, e de outro lado, do lado do governo, governo que está preocupado com o ajuste das finanças, lidando com o rumbo previsto para este ano, inclusive em função da pandemia. Como é que o senhor viu essa decisão agora e todo esse processo? Nós tínhamos, inclusive, manifestações marcadas para hoje, do agronegócio, com caminhoneiros aí pelas estradas, em várias cidades. Houve até o início dessa mobilização, depois foi interrompido, mas eu gostaria de saber sua avaliação sobre essa situação. Bom, boa tarde novamente, Denise. A discussão, sob o ponto de vista do balanço do estado, né? Acho que o governador João Dória tem aqui muita experiência que ele acumulou no setor privado e que ele hoje usa na gestão do estado. A gente analisar todos os elementos, tanto sob o ponto de vista de receita do estado, né? A tributação, como também as despesas. O equilíbrio fiscal é uma das maiores responsabilidades que o governador tem como chefe do executivo estadual. No entanto, o governador não pode perder sensibilidade. O governador, como um bom gestor, precisa entender a dinâmica de cada um dos setores da economia e impor a esses setores da economia uma carga que esses setores possam, de fato, contribuir para o estado. Se a carga for muito pesada, o governador acaba prejudicando o seu próprio balanço, porque a sonegação, a não capacidade de pagamento dos empresários, nesse caso dos produtores rurais, seria muito grande e afetaria ainda mais a arrecadação. O que se imagina que arrecadaria mais, colocando um peso maior na arrecadação, acabaria surtindo um efeito contrário. Então, o governador tem, sem dúvida alguma, a responsabilidade financeira e, ao mesmo tempo, a sensibilidade, a percepção da vida das pessoas, da vida do setor privado. E foi essa a experiência que ele trouxe para essa tomada de decisão. Nós, quando encaminhamos o projeto de lei para a Assembleia Legislativa, em setembro do ano passado, Denise, nós tínhamos uma expectativa aqui de uma diminuição da pandemia. Ninguém esperava, nesse momento, início de 2021, uma segunda onda. Uma segunda onda que, o que a segunda onda faz? Não só mantém a insegurança das pessoas, mas ela também faz com que a capacidade de retomada seja menor. E, portanto, se as pessoas, as empresas, não conseguem retomar os seus negócios, a economia não retorna. Portanto, uma carga tributária maior, o que faria só era prejudicar a estrutura econômico-financeira do setor privado. Então, nesse conceito e nesses aspectos e nessa circunstância, o governador João Dória toma a decisão, orientada pela Secretaria de Agricultura, orientada pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e consultando a sua equipe econômica, toma a decisão de não imputar ao setor agro uma carga maior do que o setor poderia carregar. E essa foi a decisão, então, de revogar ontem os decretos que colocavam no agro uma tributação que o agro não tinha. E naqueles produtos que já eram ou sempre foram tributados, ele toma a decisão de não aumentar a tributação, e sim voltar ao que originalmente existia antes da lei. Bom, esse é, talvez, o resumo da decisão. E, portanto, hoje a gente está elaborando os decretos, a equipe da Fazenda está elaborando os decretos para serem publicados o quanto antes, fazendo essa alteração. Agora, secretário, algumas elevações serão mantidas, a questão do diesel, por exemplo, aqueles insumos que não atingem diretamente, mas podem atingir indiretamente. Em relação a isso, é administrável o impacto? Ah, Denise, eu acho que essa é a dificuldade, o desafio do gestor público. O governador tem que tomar algumas decisões. A discussão sobre o óleo diesel não estava na pauta dessa discussão, que era uma discussão do agro. Obviamente, o agro é um grande usuário de óleo diesel, grande consumidor de óleo diesel, mas outros setores também são. e essa decisão já havia sido tomada, não estava na pauta ontem e não há nenhuma previsão de discussão desse tema. Outros insumos, nós estamos falando aqui de herbicidas, adubos, fertilizantes, que são uma grande parte, se não a maior parte, dos insumos no agro, na produção de alimentos. Outro insumo é a energia elétrica, energia elétrica rural. Tem um impacto, acho que a discussão é, esse impacto é menor, é maior, ele é espalhado pelo Estado todo. O fato é que, principalmente, os produtores de FLV, de frutas, legumes e verduras, que são os produtores aqui no entorno da cidade de São Paulo, no Alto Tietê, em Sorocaba, Piedade, todos esses produtores usam muito irrigação. Irrigação, fundamentalmente, é um usuário, de novo, um consumidor de energia elétrica importante para irrigar essas lavouras. E também os produtores de leite. E aí, o produtor pequeno, ele usa energia elétrica para tanto produzir a ração, como para ordenhar aí o seu rebanho, mas também para resfriar o leite e retirar. Então, esse insumo também foi discutido ontem, que nós também teríamos isso incluído. Essa foi a visão e a orientação do governador. E agora a fazenda está trabalhando em cima desse aspecto. Outro é tudo que, como o governador fala, tudo que vai na boca, tudo que nós comemos, está protegido por essa orientação do governador, para que não haja nenhuma alteração na tributação. Agora, secretário, qual a expectativa em relação à evolução dos preços? Que, sem dúvida alguma, a disparada que nós tivemos de inflação no ano passado teve muito relacionada ao aumento do custo de alimentação, por vários fatores, dólar, aumento de preço do exterior, aumento das exportações para a China, problemas na oferta de alguns produtos e a gente ainda sente alguma pressão. Carnes, por exemplo, continuam com um preço muito alto. Qual a expectativa para 2021? A expectativa, Denise, é que continuamos com o mercado aquecido internacional. Então, as grandes commodities continuarão com uma demanda, soja, milho, algodão. Então, essas commodities, carnes, todas as proteínas, continuam com uma demanda alta. Essa demanda, ela faz com que nós tenhamos que produzir mais. O ciclo da produção do agronegócio é um ciclo longo. Então, a tomada de decisão, ela precisa ser uma tomada de decisão baseada na segurança de que o negócio é bom, de que o negócio vai dar retorno. Quando a gente fala, a gente escuta algumas colocações equivocadas, o preço aumentou muito, então o produtor está ganhando muito mais. Isso não é uma verdade. Esse é um mercado onde você compra o boi magro, engorda o boi, vende o boi para você comprar o boi magro de novo, tudo sobe ao mesmo tempo ou há alguma arbitragem. Mas não há um insumo não tendo um reajuste e o produto final tendo um reajuste. Do mesmo modo, a própria soja. Você tem uma demanda maior, você tem um câmbio que subiu e você, então, a opera com margens bastante parecidas de um ano para o outro, independente do valor final, independente do faturamento. Por quê? Porque o mercado é super competitivo. Se há um mercado no Brasil, um setor da economia onde nós competimos globalmente, é o agronegócio. Então, a expectativa é que nós tenhamos uma demanda forte com uma queda do dólar, que é esperado. Você estava falando um pouco das expectativas sobre os Estados Unidos na sua reportagem anterior. Se houver uma injeção de capital grande por parte do governo Biden, se tivermos uma redução do risco Brasil, se a gente conseguir passar algumas reformas, o dólar pode ceder a níveis mais baixos do que nós estamos assistindo hoje. Se isso não ocorrer, o dólar permanece no nível que está. Agora, o agro corre um risco muito grande, né, Denise? Porque é o risco de você comprar os insumos agropecuários, que é onde a gente está discutindo aqui o ICMS, numa taxa de dólar alto. E vender os seus produtos oriundos desse insumo numa taxa de dólar mais baixa. Ou seja, isso cria descasamentos dentro da sua operação financeira e, sem dúvida alguma, você precisa ser um bom gestor, um bom operador. Então, a expectativa para o próximo ano é que nós tenhamos uma produção maior. E isso pode equilibrar os preços e, eventualmente, até podemos observar uma redução de preços. Ouvimos o secretário Gustavo Junqueira, que é secretário de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo. Secretário, muito obrigada. Uma boa tarde. Eu que agradeço. Boa tarde a todos.